E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é meu canal de jogos mobile e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu estou trazendo aqui para vocês o jogo Asphalt 9 Legends a mais um episódio. Lembrando que aí nos comentários vou estar deixando o link desta playlist caso você queira acompanhar todos os episódios anteriores do jogo do Asphalt 9 Legends. Pois é, gente. Bom, sem mais enrolação, acabei de entrar aqui no jogo e tivemos uma nova atualização e o jogo acabou de crachar. Que lindo, que maravilha. Mal abre o jogo e o jogo já cracha. É assim que a gente começa um vídeo bom. Bom, então vamos lá. Boas-vindas à temporada Rang Bull. Boas-temporada que celebre todo o estilo esplendedor da Lamborghini. Obtenha um passe lenta para desbloquear Lamborghini, Kuchan, LPI 800 e vários outros benefícios. Bacana. Bom, as novidades aqui vamos ter novos carros. Nessa atualização, seis novas Lamborghini para você desbloquear e selecionar. E também vamos ter aqui, opa, opa, aqui ó. Novidades, eventos especiais. Participe dos eventos para celebrar os carros da Lamborghini. Nesta temporada teremos dois eventos especiais. Um do Grand Prix, beleza. E o Prix Fantasma. Cada um com a chance de desbloquear um novo carro. Tá, tranquilo. Novidades também temos o Play for the Planet. Ajuda na conscientização ambiental com a iniciativa Play for the Planet. Da Nações Unidas. Participe dos eventos especiais focados em carros elétricos. Ah, agora eu já estava me perguntando o que é que tinha a ver um jogo de corrida com um lance de meio ambiente. E agora está explicado. A relação é que os carros elétricos, né? Já que os carros normais, caso você não saiba, né? Eles poluem o meio ambiente por causa do combustível, blá blá blá, que sobe lá e enfim. Já que é os carros elétricos. Da hora, da hora demais. Aniversário. Aproveito o aniversário, o quarto aniversário da Saltos 9 com eventos comemorativos. E desbloquear Lamborghini Colt. Olha, aniversário com parte das festividades. Que da hora. Ok, vamos ver como é que vai funcionar. Então, uma coisa que eu vou ter que ver aqui é que o áudio está meio baixo, né? Por algum motivo, não sei. Então, vamos aqui. Eventos da temporada. Temos aqui alguns eventos aqui. Evento Vision e só. Beleza. Então, deixa eu ver aqui. Eventos do dia. Obter. O melhor. Deixa eu obter aqui. Você tem prêmios prontos para receber esse evento. O placar já termina e você ganha prêmios, tá? A gente clica aqui para obter que a gente vai ganhar. O que é que a gente vai ganhar? Aqui a gente ficou no top 100%. Eu acho que é isso, tá? A gente vai ganhar uma peça, um pacote de eventos e 10 mil de crédito. Vamos ver. É isso mesmo. Vamos ver o que a gente vai ganhar aqui. A gente ganhou uma peça de aceleração e também uma carta em comum, né? Diagrama e 10 mil de dinheiro. É claro que a nossa pontuação foi horrível, né? A gente poderia ter feito talvez melhor. Mas, enfim, está aí alguns eventos daqui como vocês podem estar vendo. Tentativa grátis, tentativa grátis, várias coisas. Voltando aqui tudo, uma coisa que eu sempre recomendo é vocês virem aqui e ver nova oferta. Nesse cantinho aqui, ó. Dependendo das coisas aqui, galera, a gente pode ver aqui os carros grátis que você pode comprar ou que você tem chance de pegar. Por exemplo, aqui, na minha opinião, já compensa comprar essa carta aqui, ó. Que a gente está precisando muito desbloquear esse Camaro. Então, a gente só com 13 mil, então, compensa comprar uma carta. Ó, já vai aumentar 19 mil. Já não sei se vai compensar tanto, mas eu vou comprar até, sei lá, 39. Ah, pronto. Entendido, ó. Já comprei porque eu estou precisando muito desbloquear esse carro. Para quem não lembra, né? A gente vindo aqui na minha carreira e clicar em jogar. A gente precisa desbloquear o Camaro para dar continuidade a essa parte aqui, ó. Esse Camaro aqui, ó. Está vendo? A gente precisa ter ele desbloqueado. A gente pode obter os diagramas nos eventos ou naquela parte lá de compra que foi onde eu comprei. Outra coisa, né, que é, obviamente, que eu recomendo para vocês é sempre vir aqui, ó. Em pacote grátis, cara. Pois é. Eu vim aqui e a gente recebe pacote grátis de boa sem precisar assistir anúncio. Lembrando que você pode... Nossa, com outra aceleração. Lembrando que você pode vir aqui, ó. E ficar assistindo pacote grátis à vontade, né? Ah, lembrando também que nessa partinha aqui, ó. Nesse exclamação. Pode vir aqui e obter essas missões. Que tem missões, ó, diárias. Desafio, blá, blá, blá. Eu já peguei, eu tenho um aqui, 343 chaves, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos correr aqui um pouco nos eventos da temporada. Nós temos aqui dois carros, inclusive o Vision. Eu vou correr aqui com esse Thursky, né? Beleza. E também a gente vai dar um pouco de continuidade na nossa carreira, né? No modo carreira lá. Ó, a gente terminando, tempo não há cinco segundos. Na verdade, aqui tem uns objetivos. O tempo não há cinco segundos, vença com... Lá, lá, lá. Ah, então tem algumas coisas aqui que a gente pode ir fazendo só pra correr mesmo. A gente pode correr com ele aqui. Ué, não dá pra correr, tem que ter o carro. Ah, tá, que legal, gente. Eu ainda não entendo os eventos. Ou seja, a gente só pode participar desses eventos se a gente tiver o carro em si. Tá, então não é totalmente de graça. Eu achava que era grátis. Eu acho que grátis é só evento diário. Será? Será que é esses eventos aqui? Eu ainda não entendi. Tem passe lenda, evento diário. Bom, os eventos eu vou ver depois, então, né? Depois eu vejo aí com mais calma, porque de verdade não tô com saco de tentar entender aqui. Porque aqui tem um passe de lenda, né? Os aqui eventos da temporada, que aparentemente a gente só pode participar e entrar se tiver o carro. Temos evento diário. Eu creio que aqui nos eventos diários a gente consegue fazer algumas missões, ó. Por exemplo, nesse evento aqui a gente pode ganhar cartas para o Dodge Charter 370 e o Camaro LT. Então não tem aquele Camaro lá que eu gostaria de ganhar. Já que a gente quer focar mais no modo carreira, vamos dar continuidade aqui no Cláss Novaes, né? A gente tem que fazer aqui só terminar essa corrida. Ó, corrida boa é assim, ó. Terminar a corrida, galera, não significa necessariamente a gente ter que vencer, beleza? Bom, gente, antes de mais nada, gostaria de pedir aí, por favor, galera, não esqueçam de dar like nesse vídeo. Você que gosta dessa série, que tá gostando da série do Asphalt Snow of Legends, por favor, deixem um like aí para valorizar o trabalho que eu faço aqui no YouTube. E também, é claro, se for a sua primeira vez, se inscreva aí no meu canal, tá bom? Para estar recebendo notificações dos meus próximos vídeos. Lembrando que estou postando vídeo, cara, praticamente todo santo dia. A gente tem que terminar a corrida, ou seja, não tem para onde a gente correr. A gente tem que terminar a corrida porque é corrida contra o tempo. Então, a gente tem que vencer de um jeito ou do outro. Nossa, fiz tudo errado aqui. Aí, pega isso aqui. Boa. Ó, lembrando que quanto mais esses negócios verdes você pega, mais dois segundos você ganha. Tá bom? A gente parou nessa missão aqui na última vez, não foi? O tempo tá acabando da gente, ó. Vou tentar pegar um nitro aqui. Beleza. Eu acho que daria para a gente... Já temos ainda dez segundos. Vou fazer um driftzinho aqui. Vou pular, rodar o carro, soltar mais nitro. Fazer drift aqui. Não, não, não. Ai, não peguei os segundos ali. Não sei se vai fazer falta depois, né? Mas eu não consegui pegar o resto do tempo. Oi! Nossa! Ah, deu, deu, deu tranquilo. Deu tranquilo. Cinco segundos ainda deu para a gente. Então, beleza. Maravilha. Então, conseguimos aí ganhar esse evento. Ah, tá. Eu esqueci. No último vídeo... Olha, ganhamos aqui as cartas. No último vídeo, galera, estava dando bug, né? Não sei porque estava dando uns bugs bem loucos. Quem viu aí o último vídeo sabe muito bem. E muitos de vocês falaram, William, nem se preocupe. O Asphalt 9 Legends é cheio de bug. Eu não sabia, né? E realmente vocês me confirmaram que o Asphalt 9 Legends é cheio de bug. Mas, enfim, depois de um tempo resolveu, né? Eu fui tentar correr novamente só para testar e realmente tinha resolvido. Apareceu tudo normal agora. Ó, temos a corrida do Himalaya, a corrida contra o tempo também, eu acho. Sendo que agora a gente tem que melhorar o carro. Ou não. Daria para a gente continuar com o carro assim. Mas, eu acho que já está tudo melhorado, na real. A gente tem que ganhar o diagrama para evoluir a estrela do carro. Dá para evoluir ele até três estrelas. Então, beleza. Vamos lá. Dar continuidade, obviamente. E, gente, de verdade, vocês estão gostando dessa série? Avaliem aí o vídeo no YouTube. Também comentem, né? Comentem que isso me ajuda demais. O meu canal, como é um canal pequeno, O YouTube quase nunca recomenda os vídeos. Muita gente, graças a Deus, Os comentários de vocês são sempre em grande... Ui, meu Deus. Esse mapa eu não conheço muito bem. Os comentários de vocês são sempre elogiando, Falando sobre como esse canal, assim, O conteúdo em geral é bem feito, bem trabalhado e tudo mais. E eu fico muito feliz por esse reconhecimento. Opa. E ganhamos. Ah, essa corrida foi tranquila. Tranquila. A gente ganhou a corrida, Mas não necessariamente, creio, A gente precisava ganhar. Eu vou assistir aqui o anúncio. Como de costume, a gente vai ganhar uns 10 mil C, né? Por isso que eu sempre estou juntando aquele... Os créditos, né? Eu sempre digo para juntar crédito justamente Porque pode aparecer coisas de carta e tudo mais. A gente vai ter que gastar muito crédito. Então, juntem o máximo de crédito dos créditos possíveis, né? Obviamente, para a gente liberar mais diagramas e tudo mais. Pronto, beleza. Assistei aqui o anúncio. Nós ganhamos 10 mil de crédito, Que é algo maravilhoso. E vamos agora para a próxima corrida. Eu vou tentar... Olha, tem um pacote aqui, cara. Queria que fosse mais um diagrama para o Camaro. Ah, não é. Ah, tá. A gente tem esse carro aqui, ó. Inclusive, não vou abrir ele agora. Vou mostrar depois para vocês, ó. Temos aqui, vença a corrida. Propulsão 10 duas vezes. Onda de propulsão 2. Será que esse carro nosso vai dar? Ih, galera. Já não dá, ó. Tá vendo? A gente precisa ter mais diagrama para esse carro. Então, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui em loja. Eu queria ver se aqui em loja aparecia uma chance de a gente comprar para o carro. Mas, aparentemente, não tem aqui, ó. Tá vendo? Não tem uma opçãozinha. Não tem muito que a gente possa fazer. Então, já que não tem muito que a gente possa fazer aqui, a não ser conseguir o diagrama. Opa, minimizei aqui coisa errada. Então, vamos tentar ver se a gente consegue diagramas desse carro aqui. Lembrando que a gente, para pegar ele... Cadê? Onde é que fica? A gente clica aqui em cima, ó. E aí, ele vai aparecer aqui em alguns eventos da temporada. Deixa eu ver aqui eventos diários. Se alguns deles vai aparecer aqui. Ó, os eventos diários já aparecem aqui, ó. A gente consegue três cartas se a gente superar 37 segundos com um carro de classe D. Vamos ver se a gente vai conseguir 37 segundos. Deixa eu ver qual é o melhor carro que dá para a gente correr. Com certeza, é o Camaro. O Camaro aqui. Esse é o melhor carro que a gente pode correr. Lembrando que a cada corrida a gente gasta um negocinho ali que eu esqueci o nome. Então, vamos embora, velho. Vamos correndo aqui mais um pouquinho de jogo. Cara, muito legal porque o Asphalt 9 Legends, né? Galera, desculpem se eu não entrei nos eventos direito e tudo mais. Até porque está acontecendo muitas coisas aqui no canal. Ixi, Mario. Eu nunca corri essa corrida. Tá, isso para mim é uma pista nova. É uma coisa nova. É o Sunway Surf de carro. Quem já jogou o Sunway Surf sabe muito bem a referência no trem, né? Cara, eu nunca joguei esse mapa. Então, em minha defesa, se eu cagar... Em minha defesa, se eu cagar tudo, é porque eu nunca joguei, tá, gente? Então, perdoai aí. 36 segundos. Boa! Nossa, eu acho que a gente vai conseguir liberar as coisas, ó. A gente vai ganhar um desse. Um desse. E também o do Dodge Charled, ó. A gente tem que superar 37 segundos. A gente já vai ganhar diagrama. A gente pode ver anúncio, mas isso, na minha opinião, não compensa. Só por 3 mil. Não compensa assistir anúncio aqui. É só perca de tempo. Olha só, a gente vai ganhar 18. Ganhamos mais um pouquinho. Então, a gente precisa só de mais dois. Mais dois negocinhos desses para liberar o novo carro. Então, vamos tentar correr ele de novo. Beleza? Corrida. Pegaram aqui o Camaro novamente. E vamos tentar de novo jogar mais um pouquinho para ver se a gente consegue mais, né? Então, vamos embora. Ah, lembrando. Eu estou jogando aqui no meu controle de Ipega. Beleza? Para quem, às vezes, fica me perguntando. William, como é que você joga? Por onde você joga? Eu jogo pelo... Ai, nossa. Eu ainda não me acostumei com esse mapa. Então, vamos devagar. Vou pegar aqui a direita mesmo. Aqui a gente vai conseguir pular rodopiando. Seguir reto. Provavelmente vem um trem agora, não é isso? Então, já doi. Vira, 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 vira. Aí, vem um trem agora. Esse trem aqui que eu falei para vocês. Beleza? A gente tem que fazer 30... Nossa, agora a gente tem que bater o nosso recorde. 33 segundos, ó. Superei o meu tempo. O meu tempo foi 36. Consegui 3 segundos a menos, ó. E aí, a gente vai conseguir todas as cartas aqui, o que é algo maravilhoso. Então, é isso que eu recomendo também. Quando você quiser uma carta de um carro, você clica nele, que às vezes ele já vai mostrar para onde você tem que ir e as coisas que você tem que fazer. Então, vamos correr mais um pouquinho. Lembrando que você tem que estar ligado na quantidade disso daqui que você tem, ó. Esse A que eu esqueci o nome. E na quantidade de, obviamente, combustível que o seu carro tem. Aqui, ó. O meu melhor tempo foi 32 segundos e 600 milésimos de segundos, né? Vamos ver se a gente vai, por acaso, conseguir bater o nosso próprio recorde. Eu acho difícil. Porque a última que a gente fez foi muito boa, né? A última que a gente fez. Vamos lá. Se eu não errar muito aqui, por exemplo... Dessa vez eu vou por cima. Nossa, dessa vez eu peguei um caminho diferente, hein? Dessa vez eu estou em um caminho diferente. Não sei se vai dar boa, galera. Agora estamos em um caminho diferente. Ou vai dar muito ruim, que eu acho que é o que vai dar. Ui! Como eu não conheço esse lado... Ih, gente. Eu acho que não vai dar, não, hein? Olha aí. 33, 31, 32... 33! Bati o meu próprio recorde! Caraca! Eu bati os milésimos. Eu estava com 33,600 milésimos, né? Agora eu estou com 33,300 milésimos. Achei que não ia bater. Não botei fé. Bom, aí a gente termina aqui, ó. Está vendo? A gente poderia também tentar pegar isso aqui, mas não é objetivo. A gente pode fazer. Também não vou assistir anúncio porque não compensa. E agora, se eu tiver certo, a gente vai ter todas as cartas do Dodge Challenge, né? Evoluir aqui o Dodge Challenge. Beleza. Então, maravilha, cara. Aí, ó. Já podemos nova estrela conferir agora. Nova estrela no Dodge Challenge. Olha só que boniteza, cara. Maravilha. Está bem bonito esse carro. Pronto. Agora que a gente liberou a nova estrela, a gente sim pode voltar e dar continuidade. Opa, ganhamos também créditos, né? A gente pode dar, voltar aqui, vir em minha carreira, jogar e dar continuidade agora. Onde a gente parou no Clássico Novaes, né? Que eu falei para vocês. A gente tem que fazer essas missões aqui. Vencer, propulsão e etc. Sendo que antes disso, a gente tem que fazer melhorias nesse carro. Então, vamos melhorar aqui. A gente tem que fazer no mínimo mil e alguma coisa. Então, vamos melhorar aqui o carro. Melhorar aqui o carro o máximo que der. Já conseguimos. Beleza. Dirigibilidade. Propulsão também. Beleza. Maravilha. Nossa, agora sim, ó. Passamos de nível também na garagem. Puntos na garagem. Fomos para o nível 5. Então, as carras de carro estão disponíveis agora. Então, vou pegar de graça. Peguei? Não. Ah, tá. Deve ser aqui, ó. Kit... É aqui? Sei lá onde é que é. Pacote de grátis. Ah, tá. Agora sim, ó. Grátis. Vamos clicar aqui. E... Pacote de graça. Vamos receber aqui as recompensas, né? Das coisas que a gente fez. Olha só. A gente ganhou 3 de cada um, ó. Tá vendo? O mais próximo que a gente tem que pegar é isso aqui, ó. O XL Sport Concept. Então, beleza. Maravilha. Conseguimos aí mais um pouquinho. Então, vamos correr só mais essa aqui, o farol. Agora que a gente tá com o nosso Dodging Challenge CRT8, né? Melhorado. Vamos lá. Vai ser a primeira vez que eu vou estar correndo nessa pista, eu acho, o farol. Não lembro se eu já... Nossa, carro bonito, né, véi? Aqueles carros ali da frente. Vamos embora. Nossa, só tem carro bonito aqui agora. Só carro robusto. Tadinho do meu Dodger. Apesar de ser bacana, apesar de ser legal. É. O visual, às vezes, nem é tudo, né? O motor do Dodger aqui tá sensacional. Na verdade, eu alcancei a velocidade máxima aqui dele. A aceleração do Dodger tá legal, como vocês... Não sei se vocês observaram. Porém, a velocidade máxima... Tô sentindo que tá começando a chorar. Eu era pra ter aumentado mais a velocidade máxima. Ó... O carro, o motor fica chorando. Mas a aceleração agora tá legal, hein, gente? Muito legal mesmo. Acho que a gente vai ganhar com folga, né? Obviamente, porque o nosso carro tá bem... Bem potente mesmo. Tá aqui nisso. Bom, vou tentar, tá, galerinha? Offline. Ver se eu consigo... Mais cartas. Pra o nosso outro camado. Pra terminar aquela missão lá do... Ih, eu não fiz a missão, cara. Eu só venci a corrida e... Ih, é nível 8. Beleza. Abastecimento completo. Maravilha. Eu não fiz a missão, o que é... Ih, ah. Legal, anúncio. Eu não fiz as missões de propulsão. Eu venci a corrida, que foi o... Que, na minha opinião, era o mais difícil. Mas eu não fiz a propulsão. Então, deixa eu ver como é que funciona aqui a propulsão. Vamos lá. Eu não vou soltar agora nada. Porque eu quero ver como é que a gente vai conseguir fazer essas missões. Deixa eu encher aqui o nitro, né, do nosso carro. Beleza. Enchi. Soltar aqui. Aí, agora sim. A propulsão é a da azul, eu acho, galera. Deixa eu já rodar aqui esse carro. Maravilha. Rodar mais um pouquinho pra lá. Fazer um drift. Ó, tem que ser na azul. Agora, onda de propulsão. Eu não entendo, cara. Onda de propulsão é qual? Tá faltando onda de propulsão, mas eu não sei qual é. Não. É, realmente não tô sabendo qual é a onda de propulsão. Talvez seja a roxa. Deixa eu encher aqui tudo. Vamos ver. É a roxa, galera. Onda de propulsão é a roxinha, tá? Você enche todo o nitro. Deixa eu encher aqui. Falta só mais um. Você enche todo o nitro. E, ó, solta na roxa. Tá vendo? Completamos a onda de propulsão. Então, maravilha. Conseguimos completar tudo agora. Agora foi certo, hein? Agora não ficou faltando nada. E ganhamos novamente, né? Já que o nosso carro tá bem potente. Agora sim, ó. Conseguimos completar toda a missão pra poder dar continuidade. Maravilha. Gente, olha. Agora sim compensa ver anúncio, hein, galera? 20 mil de créditos pra ver. Agora sim compensa ver. Correu um erro. Ah, mentira, velho. Só porque esse anúncio iria ser muito legal e valer a pena. Bom, vamos agora, ó. Liberando mais um pouquinho. Temos aqui várias outras corridas pra dar continuidade. Mas eu vou ficando por aqui para que o vídeo não fique tão longo assim. Bom, galera. Mas é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar um like. Isso vai me ajudar demais. E, é claro, se for a sua primeira vez aqui no meu canal, clica aí no botãozinho de se inscrever e ativa o sininho, cara. Porque tem vídeos novos todos os dias pra você receber aí no seu YouTube. Então é nóis, juiz na sua vida. E até o próximo vídeo.